Pois é, pessoal, o terceiro mundo tá chegando nos Estados Unidos, hein? O Biden tá culpando frigoríficos pela alta do preço da carne. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por o último berengue, dolinho e mais um monte de gente. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, lá nos Estados Unidos, vocês sabem, eles estão com uma inflação muito alta, né? A inflação lá bateu a máxima histórica, não sei o que lá, desde os anos 90. Não era tão alta a inflação assim. E a gente começou a ver agora um fenômeno que, antes disso, eu tinha visto muito em países do terceiro mundo, aqui no Brasil, na Argentina, num monte de lugar, que é o presidente culpar o povo, culpar os empresários pelo aumento de preços, né? O cara da Argentina falou aqui, né? Não, que não sei o que lá, que o aumento do preço é porque os empresários não entendem do bem comum, da necessidade de mantermos uma moeda estável. Não, meu amigo, o aumento de preços decorre da inflação. Do momento que você imprime dinheiro e joga dinheiro na economia pra pagar as contas públicas e coisa e tal, o que você está fazendo é aumentando a inflação. O correto seria fazer o quê? Ah, o governo não tem dinheiro pra pagar o salário dos funcionários, os contratados com o governo? Não paga. Simples. Fale, quebra, como qualquer empresa. É o que deveria acontecer. Mas o que os governos fazem? Não vão imprimir dinheiro pra isso. Isso cria o chamado imposto inflacionário, ou seja, rouba dinheiro das pessoas, dando pro governo através do efeito Cantillon. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal, não vou repetir de novo essa história toda. Mas o fato é isso. Toda vez que o governo cria dinheiro do nada pra injetar na economia estímulo, pacote de ajuda e não sei o que lá, acaba causando problema, acaba causando aumento de preço. Inflação, na verdade, o nome inflação se refere ao momento em que o dinheiro é aumentado, que o governo joga dinheiro lá. Já aconteceu a inflação aí. Inflação é justamente o fenômeno do dinheiro, do governo inflar a base monetária. A partir daí acontece o aumento de preço, que é o que a gente está vendo aí em vários países. Seu Jair fez isso aqui no Brasil também em 2020. Se fez só em 2020 e parou, menos mal. Porque em 2020 você tem lá todo o caso da pandemia e coisa e tal, que bem ou mal pode justificar esse tipo de coisa. Mas não tenha dúvida, embora possa justificar tal coisa, a gente também está vivendo uma inflação grande aqui no Brasil. Se isso parar agora, ou seja, teve um aumento em 2020, em 2021 o Brasil já teve superávit, ou seja, não gastou mais do que recebeu. Então positivo pra seu Jair. O governo dele foi bem em 2021. Vamos ver como se comporta em 2022, porque em 2022 tem eleição, então é sempre arriscado isso. Lá na Argentina, Albertinho continua imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Adivinha? Vai continuar crescendo a inflação. Mas nessa história toda, em terceiro mundo, isso é normal, né? Também lá na Turquia também é a mesma coisa. Erdogan destruindo a economia da Turquia, completamente injetando dinheiro loucamente como se não houvesse amanhã e culpando os empresários pelo aumento de preço. Não, como esse pessoal aumenta preço? Não pode. Tem que criar os fiscais do Erdogan e não sei o que lá. Aliás, tem um vídeo muito bom do Marco Batalha lá no canal dele falando sobre esse caso do Erdogan e da Turquia lá. Não deixem de ver, né? Pois bem, a questão, a novidade disso tudo é esse troço acontecer no primeiro mundo. É aquele pessoal que gosta de pagar de desenvolvido, de não, que nós temos um controle sobre a nossa base monetária e coisa e tal. Coisa nenhuma. Donald imprimiu um monte de dinheiro em 2020. Ok, você pode dizer da mesma forma que o seu Jair, que 2020 foi um caso especial e coisa e tal. Ok, não vamos nem tocar nesse assunto. Chegou em 2021, o Biden também continuou imprimindo dinheiro. Não parou, não. O Biden continuou imprimindo loucamente dinheiro ao longo de 2021. A gente viu aí vários pacotes trilionários de estímulo e coisa e tal. Ou seja, quem está causando esse aumento de preço nos Estados Unidos? É óbvio, é o Biden. São esses pacotes malucos de estímulo de não sei quantos trilhões e mais trilhões e mais trilhões que ele está jogando à torta e à direita na expectativa de reverter a falta de popularidade dele. E lógico, o que está causando isso? Inflação, né? Mas, como todo bom presidente de país do terceiro mundo, o Biden está indo lá e falando não, que a culpa é dos frigoríficos. Frigoríficos, tem uma explicação aqui, né? A carne parece que foi o item de supermercado que mais subiu lá nos Estados Unidos nos últimos meses. E aí, lógico, a culpa é dos frigoríficos, né? Evidentemente, ele está falando aqui que existe um oligopólio de quatro frigoríficos e que esse oligopólio está controlando os preços. Eu já expliquei para vocês por que esse negócio de mercado oligopólio que surge naturalmente não é um problema. Porque esse tipo de oligopólio, se ele começar a aumentar o preço, vou aumentar o lucro, não sei o que lá, é lógico que vai ter espaço para um concorrente, para um frigorífico abatedouro, e tem vários lá, um frigorífico novo, um frigorífico independente, e tem vários lá, não são só esses quatro que existem, existem vários. Então, se esse grupo de quatro começar a aumentar muito o preço, vai abrir mercado para esses outros. Esses quatro vão afundar, os outros vão subir. É assim que funciona o mercado. O oligopólio só consegue sucesso quando tem barreira artificial, como é, por exemplo, o caso da telecomunicação no Brasil. Para você abrir uma empresa de telecomunicação, é uma dor de cabeça danada. O governo impede tudo. Então, no final das contas, você não consegue. E aí fica o oligopólio das telefonias aqui no Brasil, das telefônicas aqui no Brasil. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é isso. Ah, tem só quatro grandes frigoríficos lá nos Estados Unidos. Inclusive, um deles é a JBS, que é aqui do Brasil. Uma multinacional brasileira que faz sucesso lá nos Estados Unidos. No final das contas, esse pessoal controla o preço? Não. Eles são oligopólios? São. Mas controlam os preços? Não. Porque eles sabem que, como é um mercado aberto, como não há barreira de entrada, se eles exagerarem no preço, outros competidores vão entrar. E o que o pessoal está falando lá é que, na verdade, o aumento dos preços é muito em função do aumento do combustível, que eles não têm como evitar, aumento de não sei o que lá, aumento de falta de pessoal para trabalhar. Ou seja, o que eles estão vendo nisso daí? É justamente a pressão inflacionária do dinheiro jogado no mercado pelo Biden. Porque foi o dinheiro jogado no mercado pelo Biden que ocasionou o aumento do preço dos combustíveis. É lógico. É o dinheiro, isso daí aumentou a quantidade de dinheiro para a mesma produção, agora aquela produção tem que se adequar à quantidade de dinheiro, o dinheiro vale menos agora. Pessoas não querendo trabalhar também são, de certa forma, por culpa desses pacotes de estímulo. Tem um monte de gente nos Estados Unidos nesse momento recebendo cheque, checão gordo do governo, sem precisar fazer coisa nenhuma. Não é. Essas pessoas sabem que elas vão ter que voltar a trabalhar em algum momento. Mas é aquele negócio, né? Posso esperar amanhã? Mês que vem eu vejo isso? Deixa eu passar o carnaval. É, não, lá eles não têm carnaval. Mas enfim, arruma uma desculpa para fazer isso mais adiante, né? Então, já tá aqui o Biden aqui, falou que seu principal conselheiro econômico depois acusou os frigoríficos de aproveitar a pandemia para gerar lucros abusivos. Isso é culpa do capitalismo malvadão, diz o presidente de república de banana, Biden, né? Que coisa, cara. Que decepção com os Estados Unidos com esse negócio. Mas quem diria? Tão pior que o Brasil neste momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.